O que será observado pela pessoa com deficiência? 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 Agora discute diretrizes sustentáveis em comunidades tradicionais. Algumas têm discussão na termo de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas. Atualmente a questão não é regulamentada por lei, mas apenas por um decreto presidencial. A repórter Emmanuele Brasil tem mais detalhes sobre o tema. Os indígenas quilombolas, ciganos e ribeirinhos são exemplos de matrizes das comunidades tradicionais do Brasil. Apesar da diversidade, essa parcela da população ainda é pouco reconhecida. Existem cerca de 2.200 comunidades quilombolas oficiais e mais de 7.000 casas de tradição de matriz africana espalhadas pelo país, segundo a Secretaria de Políticas de Provoção da Igualdade Racial. Em relação aos ciganos, os dados são ainda mais imprecisos. Hoje estima-se que 291 municípios abrigam acampamentos ciganos em 21 estados. Sobre o assunto, a Câmara dos Deputados analisa a proposta do deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, que cria diretrizes para o desenvolvimento sustentável de povos e de comunidades tradicionais. A ideia é diminuir o preconceito em torno das comunidades e resolver de forma específica a conflita gerente para a informação de unidades de conservação. A proposta encarrega o governo federal e os governos estaduais de elaborar a participação dessas populações, políticas que garantam direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. A proposta também garante o acesso dos foros tradicionais a alimentos de paridade, a sistema presidenciário, a saúde e a tráfico. någraätter Off Comенты, vai börjar da Câmara dos Deputados analisa à saúde e austeridade de narcotráfico. Obrigado. 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 Obrigado.